Olá, sou Neville Fusco, essa é a aula 4 e o tema é qualificação de equipamentos, onde os principais assuntos é o que é uma qualificação e sua importância, e a diferença entre calibração, qualificação e validação, três conceitos muito comuns nas áreas farmacêuticas. Então, trouxe para vocês aqui o item da norma ABNT-NBR ISO 13485, que trata de sistema de gestão da qualidade para produtos para a saúde. Seu item 756 fala o seguinte, a organização deve validar quaisquer processos de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante não puder ser verificada por monitoramento ou medição subsequente, e, como consequência, quando as deficiências ficarem aparentes somente depois que o produto estiver em uso ou o serviço integre. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, como é que eu posso controlar a qualidade desse produto? Não é possível. Eu não tenho jeito de ir lá e medir se esse produto está dentro de uma qualidade ou não está dentro de uma qualidade. O único jeito de eu controlar a qualidade de um produto é através da validação do seu processo. Então, se eu garantir que o processo funciona em acordo com o método definido e validado, eu vou garantir a qualidade do produto que passou por aquele processo. Uma vez que depois que ele passou por aquele processo, eu não tenho como garantir a sua qualidade. Um exemplo bem claro do que eu quero falar é um processo de esterilização. Se eu esterilizar o material e quiser verificar a qualidade dele uma vez que eu abri esse material, ele perdeu a sua esterilização. Então, eu preciso garantir, preciso validar o meu processo de esterilização. Esse é uma forma de garantir a qualidade nesses casos. O processo de armazenamento de medicamentos também é assim. Eu não tenho como garantir e avaliar se o agente está funcionando ou não. Eu preciso garantir que ele está armazenado de forma adequada, que ele foi transportado de forma adequada. Então, eu valido o processo de transporte. Eu valido o processo de armazenamento. Bom, vamos entender um pouquinho então essa questão de validação e qualificação. O que é isso então? Bom, mais uma vez vou trazer informações que vocês mesmos conhecem. A validação e a qualificação são comuns. São componentes de um mesmo conceito. Isso está definido pela própria RDC 17. O termo qualificação é utilizado geralmente para equipamentos, utilidades, sistemas. Enquanto validação é um conceito aplicado a processos. Não eu qualifico um equipamento, eu valido um processo. A qualificação constitui uma parte integrante de um processo de validação. Bom, mas o que é qualificar um equipamento então? Usualmente, a qualificação do equipamento são três etapas básicas. Uma qualificação de instalação, onde eu tenho umas características funcionais e de instalação. Uma qualificação de operação, onde é preciso garantir que ele opera de forma adequada. E uma qualificação de desempenho, onde eu vou avaliar se além de operar, ele desempenha a função que ele foi feita. Existem alguns casos que a qualificação de operação e desempenho são similares. Na mesma atividade eu consigo fazer. Existem alguns casos onde isso não é possível. No caso do autoclave, a qualificação de operação, geralmente ela é feita sem carga nenhuma, onde eu vou verificar só a condição térmica. A qualificação de desempenho, ela é feita com carga e indicador biológico, onde eu vou avaliar a qualidade da esterilização desse autoclave, que é a função de desempenho dele. No processo de uma câmara de vacina, por exemplo, o próprio armazenamento já é dado como operação e desempenho. Então eu não preciso fazer as duas, é um conjunto dessa etapa. Bom, vamos entender separado aí a qualificação de instalação da operação e de desempenho. Então na qualificação de instalação, o objetivo é verificar se o equipamento está instalado de forma adequada, se ele atende as condições recomendadas pelos fabricantes em relação à sua instalação, como por exemplo as condições ambientais. O fabricante recomenda que seja instalado em uma sala a 18 a 23 graus. Existe um ar-condicionado para controlar a temperatura dessa sala? O fabricante informa que tem que estar nivelado esse equipamento. Esse equipamento está nivelado? O fabricante informa que ele tem que ser instalado a uma distância de no mínimo 15 centímetros das paredes. Ele está a essa distância? Ele está limpo? As vedações estão ok? A tensão está adequada? Tem aterramento? Então essas perguntas das condições de instalação têm que ser respondidas durante esse processo. Além de fazer uma verificação da calibração dos instrumentos, se é que eles não estiverem calibrados. Se eles já estiverem calibrados, durante esse processo a gente só vai verificar o certificado e registrar esse certificado. Esse é o processo de qualificação de instalação. A qualificação de operação já é um ensaio técnico. Então aqui o objetivo de avaliar as condições térmicas, usualmente, e de umidade também de alguns aparelhos. Então as condições de operação através de um ensaio técnico em acordo com métodos adequados. Existem normas nacionais que recomendam como qualificar, como avaliar esse ensaio técnico junto a equipamentos. Então eu vou evidenciar que o equipamento está operando de acordo com os requisitos especificados. Ou seja, ele opera de 2 a 8, por exemplo, no caso da câmara de vacina. Usualmente os ensaios são realizados sem carga durante a qualificação de operação. Então, por exemplo, um caso típico, um ensaio de 12 sensores distribuído ao longo de 24 horas, sendo coletada a temperatura a cada 1 minuto. Então eu consigo um monitoramento da temperatura e um mapa térmico da condição em vazio. A qualificação de desempenho é o complemento desse processo. Além de garantir a qualificação de instalação, além de garantir a qualificação de operação, é preciso garantir que ele desempenhe a sua função de forma adequada. Então no caso do autoclave, por exemplo, a gente vai já colocar esse exemplo, ele valida o processo de esterilização. Então o desempenho vai avaliar a função esterilização. No caso do processo de armazenamento, o desempenho vai avaliar a função armazenamento. Então é preciso ter carga nos equipamentos, geralmente uma caixa de medicamentos ou a carga de vacinas que está armazenada, uma carga para ser esterilizada. Então o processo de qualificação de desempenho, ele vai contemplar o processo de operação que contempla o processo de instalação. Esses três conjuntos me permitem dizer que o instrumento está devidamente qualificado. Juntando essa documentação, então é possível emitir o chamado relatório de qualificação. Bom, então nesse contexto, os três conceitos são fundamentais. Calibrar, qualificar e validar. Mas eu calibro um instrumento de medição, eu qualifico um equipamento e eu valido um processo. Para ficar bem clara essa ideia, vamos entender dois processos que a gente tem aqui. Então o processo de armazenamento de vacinas, ele vai ser validado. Eu vou qualificar a câmera de vacina de 2 a 8. E eu vou calibrar o instrumento que mede a temperatura dentro da câmera de vacina. No caso do autoclave, eu vou validar o processo de esterilização. Eu vou qualificar o autoclave e eu vou calibrar o sensor de pressão, o sensor de temperatura e as válvulas de segurança que tem nesse autoclave. Então o conjunto calibração, o conjunto qualificação e o conjunto validação. Juntando todas essas informações, eu tenho devidamente um processo validado e eu consigo atender os requisitos estabelecidos hoje nos regulamentos de boa prática. Gente, é isso. Muito obrigado a todos. Essa foi a aula 4. Essa foi a aula 4.